Tudo que eu tenho hoje é mérito de Deus Abençoado sou demais pra reclamar Lembra do Natal de 2011 Minha mãe sem condição pra poder me ajudar Já faltou na mesa, já faltou o buco Sentindo no bolso, por Deus e saúde Mas eu não deixei de acreditar Sei que leva tempo pra chegar Maris que naveguei Só Deus que tava lá E as vezes que chorei Veio me consolar Me perdi, me achei Sua luz me guia Se oração do justo tem poder Sou uma prova viva pra falar Abençoado, iluminado Nesse ano novo vai ver nós de fogo Levando uma com os vidros baixos Abençoado, iluminado De cabeça erguida o caminho é subido O homem lá de cima me fez consagrar Tudo que eu tenho hoje é mérito de Deus Abençoado sou demais pra reclamar Lembra do Natal de 2011 Minha mãe sem condição pra poder me ajudar Já faltou na mesa, já faltou o buco Sentindo no bolso, por Deus e saúde Mas eu não deixei de acreditar Mas eu não deixei de acreditar Sei que leva tempo pra chegar Maris que naveguei Só Deus que tava lá E as vezes que chorei Veio me consolar Me perdi, me achei Sua luz me guia Se oração do justo tem poder Sou uma prova viva pra falar Abençoado, iluminado Nesse ano novo Vai ver nós de fogo Levando uma com os vidros baixos Abençoado, iluminado De cabeça e indo O caminho é subido O homem lá de cima me fez consagrado Deus é deflito E beijo e filha